Nós temos que acabar com o achismo, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser daquele jeito. Não, vocês têm um piloto, vocês têm uma bússola, que é a legislação. A partir da legislação, vocês vão criar dentro do município fluxos e protocolos de atendimento. Vão ver os serviços que já tem, vão ver os serviços que faltam e a política pública do município tem que criar. Não é uma opção, não é, ah, se der eu vou fazer uma prioridade. E aí eu pergunto para vocês, essa lei de fato está sendo cumprida no município de vocês? De fato essa lei está sendo efetiva no município de vocês? Até que ponto vocês estão comprometidos em começarem, a partir de hoje, a fomentar essas instituições, a fomentar essa rede? Começar a ser um agente político, um agente articulador e começar a fazer a mudança, a transformação que o município de vocês precisa.